Copel Colchões, você vai encontrar aqui colchões nacionais e importados de todas as medidas, espessuras, tamanhos, sob medida, Roberto. De todas as melhores marcas que você pode encontrar no mercado. As melhores marcas do mercado, tá? Vamos começar com esse aqui. Olha que delícia. Fala. Esse aqui é um conjunto Box Prink Royal Style da Prodorme com pilotop. Tecido jacar importado com tratamento antiácaro. Suporte de molas individuais, são ensacadas uma a uma. Legal. Que dá muito mais conforto pra você. Tecnologia alemã com 15 anos de garantia. 15 anos de garantia? 15 anos de garantia, você tem um conjunto Box maravilhoso pra dormir. Agora vamos falar de tamanho, então. Vamos lá, medida Queen Size, de 1,52 por 2,3. Medida Queen, 5 parcelas de 437 reais. Tem King? Tem King. King. Na medida 1,93 por 2,3, você vai pagar 5 parcelas de 553 reais. Se for à vista, tem mais 10% de desconto e esse à vista você pode pagar no cartão. Pode pagar no cartão à vista? Com a vista você pode pagar no cartão. Com desconto? Com desconto? Com 10% de desconto. 10% de desconto e ainda põe no cartão? Exatamente, põe no cartão. Moleza, você tem que dormir bem, né? Mais que isso, só dois disso. Agora, esse aqui é o da mágica. Esse aqui é o da mágica, nosso amigo Kleber vai fazer uma mágica pra você. Sofá cama. Sofá cama, Herbal, de dois lugares, referência 14,54. Olha, é a solução ideal para o seu espaço com beleza. Não, pera, 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 só um pouquinho. Ele sabe fazer, eu quero ver se é fácil mesmo. Porque eu vi ele puxando. É aqui? É aqui, Kleber? É? Aqui? Aqui? E puxa aqui. Exato. É isso? Esse é o pé? Isso. Aí fechou, é isso? Estrutura super reforçada. Super confortável também. E você vai pagar por essa maravilha apenas cinco parcelas de 162 reais. E se for à vista, também os 10% de desconto. Pode fechar, Kleber. Cinco de quanto? Cinco de 162. 162 reais. E se for à vista? Tem mais 10% de desconto e também no cartão. Muito fácil, ele fechou muito rápido. Tranquilo. Não faz bagunça. Não faz. Tá legal. Agora, fora isso, a loja inteira é pra pagar em cinco vezes, é isso? Cinco vezes. Tem outros planos especiais que você pode pagar em dez vezes. Aí você escolhe. Vem aqui e escolhe o plano de pagamento. Só chegar e bater um papo. Só chegar e bater um papo com o gerente. Legal. Então, eles estão aqui, olha. Em Moema, Avenida Ibirapuera, 3312. Isso. Telefone 531 8084, de segunda a sexta, das 8h30 às 21h. De sábado, das 8h30 às 19h. Domingos e feriados, das 10h às 18h. E se você quiser usar o nosso 0800 no horário comercial, 0800 1334 33. Copel.